Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite relativizar impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar. Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ estabeleceu que é possível, em caráter excepcional, relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado o valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Os embargos de divergência foram interpostos por um credor contra a córdão da quarta turma, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado, o que representava um valor de aproximadamente R$ 8.500. A dívida, que é objeto da execução, teve origem em cheques de aproximadamente R$ 110 mil, e o credor apontou precedentes da Corte Especial e da terceira turma que condicionaram o afastamento do caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial apenas ao fato de a medida constritiva não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado. No julgamento, foi discutido se a impenhorabilidade na hipótese de dívida de natureza não alimentar estaria condicionada apenas à garantia do mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família, ou se, além disso, também deveria ser observado o limite mínimo de 50 salários mínimos recebidos pelo devedor. O relator, ministro João Otávio de Noronha, explicou que o Código de Processo Civil trata a impenhorabilidade como relativa, permitindo que seja atenuada em julgamentos em que, se ponderando os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, conceda uma tutela jurisdicional mais adequada a cada caso, ao invés da necessidade de uma aplicação rígida e inflexível do conceito de impenhorabilidade. Dessa forma, o relator entendeu que é possível a relativização do Código de Processo Civil para se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado o montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família.